Então hoje eu vou mostrar para você como é que você vai fazer a comunicação da sua câmera Nikon D7200 no modo Wi-Fi. Vamos ativar o Wi-Fi da câmera. A primeira coisa que você vai ter que fazer é baixar esse aplicativo da Nikon. Você vai na loja de aplicativo do seu smartphone e vai selecionar o aplicativo Wireless Mobile Utility da Nikon. Você instala esse aplicativo e quando você abre você vai fazer a comunicação com a sua câmera. Se você vir aqui no ícone da anteninha você vai ver que não tem comunicação. Como é que você faz para se comunicar com ela? Então agora aqui na sua câmera você aciona o menu, vai vir aqui no ícone da chavinha de boca, vai selecionar aqui e vai encontrar a opção Wi-Fi. Você vai acessar esse menu e vai ligar, vai habilitar a conexão Wi-Fi. Como que você faz a configuração de rede, né? Você vai pressionar aqui a seta para a direita e ele vai mostrar aqui o SSID. O que é isso aqui? Vamos voltar aqui no smartphone. Você vem aqui nos ajustes do Wi-Fi e você vai ver a lista das redes disponíveis, tá? Tem várias aqui e esse SSID que aparece aí na tela da sua câmera vai aparecer aqui nas suas redes Wi-Fi. Você vai se conectar a ela, tá? Ele talvez vai dar algum algum alerta de que a rede não está protegida, mas você não precisa nem de senha, tá? Uma vez você conectado na sua câmera, você pode sair dessa tela aqui, dar o OK, tá? E agora você pode abrir o aplicativo, né? Da Nikon, você vai ver que já vai mudar a anteninha aqui no canto superior esquerdo e aí você tem a opção de, por exemplo, tirar fotos, né? Você vai ter a visão aí pelo Live View da câmera, né? Vou colocar aqui minha mão aqui na frente da da lente aqui só para você ver, tá? Se eu apertar o botão aqui, eu dou disparo e registro a foto, tá? Se eu quiser ver qual que é a foto que eu tirei, eu venho aqui nessa segunda opção aqui no View Fotos, vou mostrar as fotos que estão disponíveis aqui na câmera, tá? Então aqui você está vendo uma foto que eu tirei. Lógico que está com a fotometria errada, mas aí você pode baixar essas fotos aí direto, né? Para o seu smartphone, para você depois poder tratar num software de edição. Então é muito simples você fazer isso, essa conexão Wi-Fi, porque aí você já transfere as fotos da sua câmera Nikon direto para o seu smartphone. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, deixe aqui o seu like e não deixe também de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado quando eu publicar um novo conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.